É verdade, isso pra gente é um momento de grande alegria, de grande satisfação estar nessa escola, não só essa escola, como outros investimentos que o governador tem direcionado aqui pra São Paulo do Boto, que o Japão já foi sendo dado aqui. E nós estamos querendo ampliar e fortalecer mais ainda essa parceria em nome da população, em nome do público, que é pra onde, pra o qual o trabalho, as ações são destinadas, é que a gente se esforça, é que a gente se empenha pra que essa parceria continue sempre, pra que essa parceria venha a trazer mais e mais recursos pra cá e com isso nosso município possa estar juntamente com o Maranhão, com todos os municípios, que é esse o grande momento, o grande planejamento, o grande foco, que o Maranhão por inteiro cresça e desenvolve e Santo Antônio Lopes é um pedaço, é uma parte desse todo que nesse momento busca e visa essas melhorias.